O governo federal lançou hoje o plano de operações para os aeroportos no final de ano. Entre as ações está o lançamento de um guia com informações sobre como os passageiros devem agir em casos de surpresas desagradáveis durante uma viagem de avião, como por exemplo atrasos e cancelamentos. O plano também prevê reforços no número de funcionários e na manutenção de aeronaves nos principais aeroportos do país. Mais informações na internet, nas páginas da Secretaria de Aviação Civil ou da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil.